Ê, vidinha mais ou menos, hein, Mestra Cuca? Que que é, Urucaca? A senhora não vai aprontar mais nenhuma maldade, não? O que que você tem com isso? É que eu gosto mais quando a Mestra joga raios nos trouxas, prende os mofóis na garrafa, essas coisas. Você gosta quando eu jogo raios nos outros, prende as pessoas nas garrafas, é isso? É isso mesmo, é assim que eu gosto. Tá feliz agora, Urucaca? Mandar de sua, Mestra. Mestra? Que é, Urucaca, não aprendeu ainda? É que eu acho que chegou a visita. Quem ouça invadir a minha caverna? Você? Preciso falar. Com a rainha das coisas feias. Se veio atrás de briga, Dona Yara. Veio ao lugar certo. É, é verdade. Eu andei dormindo nos tempos, me acordei com um apetite, estão precisando de exercícios e não há melhor exercício do que acabar com a sua raça. Eu não vim para brigar. Não vim para brigar. Ah, não? Então, o que que vim fazer aqui, peixe fora d'água? O bicho vai pegar. Eu vim pedir um favor. Você não gosta... Você não gosta de falar de sério. Você não gosta de falar de sério. Você ouviu, Urucaca? Amanda, chuva das águas. Amanda, chuva do narizinho sempre em pé. É, veio até aqui pedir um favor, justamente a mim. Cuca! Tem razão, não foi uma boa ideia. É melhor eu pedir ajuda para o Tutu Maramã. Opa! Não, para! Opa! Tutu Maramã não! Também acho. Esquece isso. Eu sou muito mais poderosa que ele. Também acho, amada Bessa. Nós tivemos uns maus momentos, eu e você, mas isso é passado, né? É, isso é verdade. Fale o que você precisa. Preciso de um feitiço. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você quer que a Mestra Cuca faça um feitiço para você virar humana? Isso mesmo. Mas por pouco tempo. Não se preocupe, queridinha. Eu posso reverter o feitiço a hora que eu quiser. Peraí, peraí, peraí. Mestra Cuca. Tem certeza que a senhora está bem? Cale este bico do seu frango de encruzilhada. Está pronta, fofinha? Troque-se sim. Sei não, hein? Sei não, hein? Ficou ótimo, Cuca. Obrigada. Não precisa agradecer, florzinha. Espanha. Eu não estou entendendo nada. A Mestra Cuca acordou boazinha depois do sono da beleza, é? Fica quieto, seu verme alado. Então o que é que deu na amada Mestra para ajudar a Iaracinha a troco de nada? Você não me ouviu dizer que eu podia desfazer o feitiço quando eu quisesse? Eu ouvi, é claro, eu não sou surdo, ora. Não é surdo, mas é burro. Não ofende, não ofende. Quem foi que disse que eu vou querer desfazer o feitiço, hein? Ai, sabia. Oh, maldito.